Olá, eu me chamo Magna Rocha, sou consagrada da Comunidade Shalom, da Comunidade de Aliança, e moro aqui em São Paulo, sou da Missão de São Paulo, e eu quero dar continuidade a este curso com o temperamento fleumático. Nós estamos dando este curso aqui sobre os temperamentos. Nós vimos no vídeo passado que os temperamentos são tendências ou inclinações inatas que marcam o nosso modo de ser no mundo. Estamos utilizando uma classificação clássica, fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. E nós vimos também ainda, nós encerramos dando algumas características dos temperamentos. Eu até peço que se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, ao terminar esse, você volta lá para você pegar essa introdução que é importante para prosseguirmos. Mas nós encerramos dizendo que todos os temperamentos, independente das características que nós viremos, mas todos são chamados à santidade. Nós temos santos de todos os temperamentos. Nós vamos conhecer um pouquinho aqui também. E nós somos chamados, sim, à santidade. Tem essa exortação apostólica que o Papa Francisco escreveu sobre o chamado da santidade no mundo atual, em que ele fala sobre ser mais vivo, mais humano. Numa exortação que ele está dedicando inteira para falar sobre a santidade, ele nos lembra que nós precisamos ser mais vivos e mais humanos. Quanto mais vivos, mais humanos, mais santos. Então, não tenhas medo da santidade, não te tirará forças, nem vida, nem alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou e serás fiel ao teu próprio ser. Então, é importante a gente perceber isso, que esse chamado à santidade, que passa também pelo nosso temperamento, não é uma negação, anular, tentar ser uma outra pessoa que nós não somos, mas assumir, nos conhecer, conhecer aquilo, as nossas características, os nossos pontos fortes, fracos, e trabalhar com o que nós temos, o material que nós temos, sempre contando com a graça de Deus, com o auxílio de Deus. Mas nós vamos caminhando para ser cada vez mais nós mesmos. Não podemos tender a um equilíbrio forçado, a uma coisa que depois a gente nem se reconheça. Mas o tempo todo, quando é uma ação de Deus a nossa vida, nós vamos nos reconhecendo. Então, o sentido da formação humana, desse conhecimento, desse tópico aqui, sobre temperamento, é um auxílio, é um recurso para nos ajudar a nos conhecermos, a sermos mais vivos, mais humanos, e também buscarmos, trilharmos um caminho de santidade. Como eu prometi, nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. A pessoa que tem esse temperamento são pessoas que raramente são provocadas emocionalmente. Elas são um temperamento que não é afetado muito pelo mundo exterior. Uma pessoa que é mais introvertida, ela vive muito fortemente ligada ao mundo interior. Uma pessoa mais introspectiva. E elas são raramente provocadas emocionalmente. E se forem, é apenas fracamente. Demora pouco. Ela demora a ser excitável. E uma hora excitável dura pouco. Esquecem rapidamente, passa rapidamente aquela... São pessoas que têm uma tendência a serem reservadas, introvertidas, como eu já falei. Marcado por uma certa apatia e por escassa energia vital. Pode ser confundido até com santidade, né? Uma falsa ideia de santidade, que é aquela pessoa que está sempre assim, né? Eu ia dizer, é uma pessoa zen, né? O fleumático, ele até pode ser confundido como se isso fosse ser santidade. Mas isso é uma característica do temperamento da pessoa. São pessoas mais... É mais uma impassibilidade, né? Não necessariamente é santidade. Porque às vezes nós temos ideias, ideais de santidade que parece que a pessoa está sempre assim, né? Então, é uma pessoa que tem uma característica de agudeza e reflexibilidade. Tende a ser muito reflexivo, muito voltado para a vida mesmo assim, reflexiva e tal. Não é facilmente irritado por insultos, infortunios ou doença, né? Então, as coisas externas realmente o atingem pouco, o afetam pouco. Não é que a pessoa não sinta nada, não. Mas ela é uma pessoa que tende a se irritar pouco, né? Com o que acontece fora. As coisas externas não impactam assim tão violentamente. Geralmente se mantém tranquilo, discreto e sóbrio. Possui bastante bom senso e equilíbrio mental. São algumas características. Então, o fleumático tem essa característica de uma certa estabilidade, né? Tem algumas fraquezas, né? E muitas vezes é marcado por uma vagarosidade e calma extrema. O temperamento fleumático, né? Ele geralmente é confundido com preguiçoso, né? Ah, você é muito preguiçoso, você é preguiçosa. Mas é uma pessoa que tende realmente a ser uma pessoa mais vagarosa e uma calma que às vezes tende a um exagero. Mas não necessariamente é porque a pessoa é preguiçosa. É uma característica, é uma marca. A pessoa é inclinada para ser assim, né? É uma inclinação natural, uma predisposição natural de ser mais vagaroso, mais calmo. Não que isso não possa ser trabalhado, mas é como eu estou dizendo. É uma inclinação natural a uma vagarosidade e uma calma exagerada. Um certo egoísmo. Também é uma marca. É uma fraqueza, né? Tem dificuldade de governo, de administrar, de liderar. Porque o governo, a liderança, ela exige mais uma certa, digamos, uma certa agressividade que falta ao fleumático, né? O fleumático, ele tende a não exercer bem. Não é que ele não pode exercer, mas pode ser trabalhado. Mas tem mais dificuldade de exercer atividades de administração, de governo, de liderança. Por ser uma pessoa que está muito voltada para o mundo interior, às vezes pode ser, tem uma marca de insensibilidade. Tende a ser insensível. Mas não quer dizer que todo o fleumático seja insensível. Mas é uma tendência à insensibilidade. Porque parece que a pessoa está tão voltada para dentro de si, para o mundo interior e tal. E se ela não se perceber, ela vai se tornando insensível ao que se passa fora. Parece que o mundo exterior não é tão atrativo. Ele se sente muito mais atraído pelo mundo interior, pelo mundo até mesmo intelectual. As ideias, os sonhos, né? Então, pode nesse universo a pessoa ficar mais tendendo a ser insensível ao que está se dando concretamente, do lado de fora. Quando o fleumático tende a fazer humor, piada, ele tem uma tendência a ser sarcástico. Então, tem uma tendência, uma inclinação ao sarcasmo. Há, às vezes, umas piadas, assim, que ferem. É um humor que, às vezes, não é um humor leve, um humor sadio. Mas tem uma tendência ao sarcasmo. Então, é uma característica, assim, que a pessoa de temperamento fleumático tem que estar atenta, né? Às vezes, no momento, quer fazer alguma brincadeira, quer divertir as pessoas. Mas, essa tendência de acabar ferindo, sem perceber. Às vezes, é sem tanta intenção. Mas, é uma característica também que o fleumático traz. E qual o defeito dominante do fleumático que pode atrapalhá-lo, né? Que pode ser um obstáculo a uma vida santa? É o defeito da assídia. Segundo São Tomás, a assídia é um tipo de tristeza. Não uma tristeza qualquer. Mas, uma tristeza que se sente diante de um bem espiritual. Tende ao desgosto e ao tédio na vida espiritual. Sobretudo, pelo esforço que precisa desprender para possuir um bem espiritual. É uma certa preguiça espiritual. Então, a marca do temperamento do fleumático, que parece ser uma coisa mais lenta, que pode ser confundida com preguiça, não é. Mas, aqui, essa preguiça espiritual, essa tristeza espiritual, essa assídia aí se manifesta mais fortemente. Na busca da santidade, o fleumático, ele tende a sintetizar a vida espiritual, porque a vida espiritual nos coloca num combate. Um combate precisa, muitas vezes, de atitudes, de vida, de oração, de uma certa violência, não é. E aí, o fleumático, ele demora a assumir, a assumir essa violência que a vida espiritual impõe. Então, ele tende a essa tristeza, a esse tédio na vida espiritual, e a essa preguiça espiritual, né, que aqui em São Tomás chama de assídia. E como se forma, se forja um temperamento fleumático, né, quais ações, assim, que podem auxiliar o temperamento fleumático a sair desse ciclo, como eu disse, não negar o temperamento, não fugir dele, no sentido assim, assim, ah, eu sou assim, não, né, não é negar, não é se esconder. Mas como educar esse temperamento para que ele se desenvolva, desenvolva suas potencialidades também, né? Então, é preciso que o fleumático, ele haja convicções profundas. O motor do fleumático é a verdade. Quando o fleumático, ele é alcançado pela verdade, ele é atingido pela verdade, ele pode ir mais profundamente, porque ele precisa agir com convicções profundas, né, é o motor dele, é a verdade. E aí ele precisa trabalhar com constância e metodicamente em vista da perfeição. Precisa ter, trabalhar a constância, pedir a Deus essa graça, né, da constância. É preciso ter esse, estabelecer ideais, né, e ser constante, procurar ser constante neles. É um controle de si para despertar e dar bom uso às suas capacidades adormecidas. Muito importante que o fleumático desperte, né, para o bom uso das capacidades adormecidas. E aí também as atividades esportivas, por exemplo, é um auxílio. Quando ele consegue se mobilizar para atividade física, atividade prática, né, esse sair de si, né, o grande desafio do fleumático é o sair de si. É como a sua tendência natural é permanecer no seu mundo, o seu grande desafio é sair de si e também exercitar, né, engajar-se em trabalho ativo, em favor dos outros, né, e principalmente fugir de uma busca de santidade isolada, né. Ai, eu posso ser santo sozinho, eu posso viver aqui com pensamentos espirituais, eu posso, né, então não ser santo sozinho, né. Então, fugir dessa busca de ser santo isolado, mas engajar-se, procurar, né, fazer esse movimento de saída, se engajar em trabalhos ativos, sobretudo em favor dos outros. E aí eu vou falar para vocês, assim, né, que tem dois santos, né, muito conhecidos nossos, que tinham esse temperamento. Falei, eu mato, vocês sabem quem eram esses santos? Tem um temperamento mais introvertido, que aparentemente tem até um jeito, assim, meio de preguiçoso, né, mas era mais uma lentidão, né, mais um mundo, mais voltado para o mundo interior. Mas quando descobriram a verdade, descobriram aquela meta, né, foram e foram e foram e foram e se tornaram grandes homens, grandes santos, né. É o São Tomás de Aquino e São João da Cruz, dois fleumáticos, né. Então, foram grandes homens, grandes santos. Eu espero que esse conhecimento, de alguma forma, tenha sido útil para você. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos tratar sobre o temperamento sanguíneo. É um temperamento bem diferente do fleumático, né. Não é melhor, não é pior, é diferente. E eu já vou, já vou dando uma pista de uma santa com esse temperamento sanguíneo, né. Santa Teresa d'Ávila. Eu disse que eu ia dar uma pista, eu dei, foi a resposta, né. Santa Teresa d'Ávila era sanguínea. Nós vamos falar sobre o temperamento sanguíneo no próximo. E te espero lá. Te espero lá, novamente. Até lá. E te espero lá.